Ando pela noite Sem rumo e sem direção Pare em frente a praça E a lembrança me vem Dos momentos felizes Que ao seu lado passei Caiu uma lágrima nos olhos E não vejo mais ninguém As estrelas e a lua São testemunhas Do meu sofrimento E desse imenso amor Que sinto nesse momento Meu Deus Ninguém pode imaginar Que somente ela Essa dor pode aliviar Choro por não mais te ver Choro por não ter você Ó Deus mande essa mulher pra mim Se não queres ver meu fim Choro por não mais te ver Choro por não ter você Ó Deus mande essa mulher pra mim Se não queres ver meu fim Ando pela noite Sem rumo e sem direção Pare em frente a praça E a lembrança me vem Dos momentos felizes Que ao seu lado passei Caiu uma lágrima nos olhos E não vejo mais ninguém As estrelas e a lua As estrelas e a lua E a lua são testemunhas Choro por não mais te ver Choro por não ter você Ó Deus mande essa mulher pra mim Se não queres ver meu fim Choro por não mais te ver Choro por não ter você Ó Deus mande essa mulher pra mim Se não queres ver meu fim Se não queres ver meu fim Se não queres ter meu fim Legenda por Sônia Ruberti